Eu cumprimento os irmãos papais do Senhor, quem está feliz com Jesus hoje, então encontre uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela, eu amo fazer isso, tem gente que nem vira o pescoço, essa é a sinceridade evangélica, uma alegria estar de volta nessa linda festa, meu 39º aniversário desse grande evento, Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora, e antes de pregar, antes de falar qualquer coisa, eu quero aqui fazer dois anúncios, primeiro, eu fui procurado ali na sala de recepção por um amigo e ele me fez um pedido e quando eu vi o nome do pedido eu falei, não, por esse aqui eu faço, na saída do ginásio, à direita, tem uma banca, e tem esse livro aqui chamado Pão Sobre as Águas, esse livro foi escrito pelo saudoso pastor Luiz Antônio da Luz, pregador dos Gideões Missionários da Última Hora, o filho dele está aí, Eliezer, né, Eliezer, onde está o livro, filho? na banca do pastor Gesiel Gomes, à esquerda, então não é a direita, o Lorinaldo é de léxico, né, ele falou para mim que era a direita, é a esquerda, então se você puder passar lá na banca e adquirir, são livros, é livro de sermões, né, esse aqui não volta mais, você vê o valor e cobra da minha esposa, que hoje eu estou acompanhado com a minha esposa, tá bom, e ela paga o livro para mim depois, tá bom? Então, esse é o primeiro anúncio, segundo, o ano passado eu preguei aqui com um terno branco, quem lembra disso? E eu falei para os irmãos que eu estava passando vergonha, porque quem me deu o terno foi uma igreja africana, e falaram, se o senhor não colocar o terno, o senhor não prega mais aqui, então fui obrigado a usar o terno, dessa vez foi uma igreja da Bahia, Jonathan Oliveira, os baianos me deram esse terno, falaram, pastor, se o senhor não pregar com o terno, é preconceito contra a Bahia, então eu não sou preconceituoso, estou pregando com o terno da Bahia, não sei se vai ter o ano que vem, mas se tiver o ano que vem, só melhore nas cores, por favor, tá bom? Tome seu assento, por gentileza, nós vamos ouvir o pastor Roberto Marinho cantar um louvor, pastor Zilmar, o senhor permite que meu filho toque um louvor aqui? Perfeito, o pastor disse que hoje eu tenho até as três da manhã só, Roberto é um filho, me acompanha pelo mundo todo, trabalha comigo já há 15 anos, e nada melhor do que você poder honrar um filho diante das pessoas que acompanham o seu ministério, canta Roberto. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, ele está feliz e ainda bem? Sempre agradecendo ao meu pai, meu pastor Marco Feliciano, pelo carinho, pela honra, e é uma honra estar aqui, e eu acabei de ouvir o cantor Leandro cantar, que nós vamos subir, e foi isso que Deus colocou no meu coração, o rei está voltando. O mercado está vazio, seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, Seu barulho já cessou, e os seifeiros lá no campo, terminaram seu labor, Toda terra está em suspense, é a volta do Senhor, o rei está voltando, o rei está voltando, O rei está voltando, a trompeta está soando, o meu nome a chamar, se o rei está voltando, O rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar, só quem crê nisso, dá glória a Deus aí bem forte, E os vagões de trens vazios, passam ruas e quarteirões, e os aviões sem seus pilotos, Todos voam para destruição, a cidade está deserta, a sua agitação parou, Saiu a última notícia, Jesus Cristo já voltou, o rei está voltando, 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 Aleluia, ele vem me buscar, a última estrofe, é só para quem vai subir, quem vai, quem vai, quem vai subir, dá glória a Deus, Veja a multidão subindo, ouça o coro celestial, Todo céu está voltando, todo céu está se abrindo, no bem-vindo, sem igual, qual o sol de muitas águas, Nós ouvimos, bem forte, aleluia, ao torneiro, estamos indo, 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 indo para o rei, O meu nome. O meu nome. O meu nome. Se o rei está voltando, o rei está de aleluia, aleluia, ele vem, ele vem, ele vem, levanta a mão para o céu, eu quero ouvir, eu quero ouvir as vozes cantando. Se o rei está voltando, 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 aleluia, aleluia, ele vem, 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 Pela última vez, declare bem forte O rei O rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem Me buscar Me buscar Me buscar Glória a Deus De pé como estamos Abra sua Bíblia comigo No Evangelho segundo escreveu São João Capítulo de número 14 Deus está aqui Mais uma vez A gente é amigo Pastor Niltinho Depois do Gideões Foi o primeiro a me trazer No Estado Eu era jovem O senhor também era mais novo Agora estamos cabelo branco Mas igual já O pastor Niltinho Deus abençoar E também o deputado federal Quem encontrou Quem encontrou Alfonso Voltarei Voltarei É um defeito de Asas de um novo tempo E antes E antes Asas de fogo Fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre, e toda a igreja diz, os que podem tomem seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Aconteceu alguma coisa no som que sumiu o retorno aqui, logo na oração inicial sumiu o retorno aqui, devolve Ele para mim, tá bom? Feliz da vida em estar hoje acompanhado por aquela que é responsável pela minha vida, pela minha família, pelo ministério que Deus me deu e pela minha vida profissional, que é a irmã Edileuza, fica de pé doutora, doutora Edileuza, psicóloga, tudo que eu sou e tudo que eu tenho, Deus sabe, eu devo a Ele e a você. Fazia tempo que eu não fazia uma declaração pública assim, então vou caprichar. Eu te amo. Mas é um amor, é um amor de verdade, não é aquele de quando a gente casou. Aquele amor de quando a gente casou, ele era mais envolvido em paixão. Hoje eu te amo de verdade, porque nós já comemos uns 10 quilos de sal junto, esse ano a gente completa 32 anos de casamento. E só uma mulher de Deus para suportar o ministério como aquele que Deus me deu. Eu te amo muito. Só não vou aí te dar um beijo, senão vai ficar todo mundo com ciúmes, tá? Deus te abençoe, minha filha. Ela e as minhas filhas e a minha netinha Aurora é a razão da minha vida, né? Estou aqui também vendo tantos pregadores. Renan Lopes está aqui, meu filhão. Pastor Júnior Trovão está aqui. Eu sou o Marco Relâmpago, né? Daniel Candeias, Rio de Janeiro está aqui. Albert Alves. O Albert veio lá dos Estados Unidos só para estar aqui com a gente. O Mauro Topzeira. Cadê o Mauro? Aquele lá é maluco. Olha lá a cara dele, doidinho da Silva. Pastor Nilton, só tem que levar ele lá em Blumenau. Esse menino revela até a cor da roupa que a gente está usando. É uma coisa fora do normal. Deus usa muito ele. De uma igreja apostólica. Deus te abençoe, Mauro. Lorinaldo Miranda. A minha esposa falou, quando é que ele vai lá em Orlândia? Eu falei, estou dependendo dele. Eu não consigo pagar o cachê dele. Edinaldo Barbosa. Cadê o Edinaldo? Baixinha. Cadê o Nanico? Ali. Aquele ali é outro que Deus tem usado muito lá em Brasília. Esse moço, Pastor Zilmar. Eu vi ele. Nós estávamos agora pregando. Onde foi, Roberto? Em São Paulo, numa igreja. Terminamos o culto. A gente estava na cozinha, no restaurante, comendo ali com a igreja. Deus tomou ele para falar com o pastor que não tinha filhos. Não podia ter filhos. E contou tudo que o pastor e a esposa tinham conversado na noite anterior. Ou foi uma coisa fora do normal. O ministério dele é assim. Ele ora e Jesus abre a madre das pessoas para ter filho. Deus te abençoe, Edinaldo. Leandro Borges. Esse cantor bonito. Está parecendo o Zorro aqui. E Alex Gonçalves. Cadê o Alex? Deus te abençoe, Alex. Sucesso. Obrigado por terem vindo. Ouvi um veterano, um velho pregador. Agora sim. Olhe para quem está do seu lado e pergunte. Trouxe lenço? Trouxe lenço? Trouxe lenço. Porque vamos receber um batismo de quebrantamento aqui nessa noite. Posso ouvir mais um grito de glória a Deus da igreja? Sonoplastia. Só mais um tonzinho. Um pouquinho mais alto. Só mais um pouquinho. Vamos ganhar um beijo. Vamos ganhar um beijo. Pelo sorriso está tudo carente. Todo mundo dando um abraço e um beijo. No pessoal da comitiva de som. Queridos. Eu quero nessa noite pregar sobre as profundezas do Espírito. Ou nas profundezas do Espírito. Eu prego nessa noite para uma igreja pentecostal. Para uma igreja viva. Uma igreja que hoje à noite já provou que é do barulho. Ficaram até uma hora dessa para ouvir um pregador rouco com uma voz dessa parecendo uma taquara rachada. Depois de ouvir duas horas de metralhadora do pastor Gesiel Gomes. O príncipe dos pregadores do país. É porque vocês são animados de verdade. Hoje eu fiquei feliz. Eu vi tanta gente aqui das antigas. Eu vi aqui os irmãos Viana. Eu falei para a minha esposa. A gente estava vendo eles pelo vídeo. Eu falei. Vocês estão velhos. E eu também estou. Eu lembro do Davi e do Zé Carlos. Quando eles não tinham cabelo branco ainda. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. E eu falei. Senhor. O que eu prego nessa noite? O Senhor falou para mim. Filho. Relembre eles. As velhas histórias da Bíblia. Já que não é para ter palha. Vamos ter trigo aqui. Posso ouvir um glória a Deus da igreja? João 14 sempre fez parte da minha história. Eu tenho dito isso nos últimos dias que tenho pregado. Nesses últimos dias. Depois que passei dos 50. É natural que o ser humano comece a olhar mais para o retrovisor do carro. Do que para o vidro da frente. A gente começa a fazer uma autoavaliação. Pastor Newton. E eu comecei a me lembrar de quando me converti. Das primeiras experiências. E fui transportado para o meu primeiro culto ao ar livre. Alguém ainda lembra disso aqui? Culto ao ar livre. Um dia vão falar que isso é lenda. Mas já houve culto ao ar livre. E eu me lembro que lá no culto ao ar livre. Dirigido pelo irmão Olaíde Gomes. Um presbítero lá da minha cidade. Vivo ainda. Já tem quase 90 anos. O irmão Olaíde debaixo de um sol de quase 45 graus. Com o microfonezinho na mão. Recitou o João 14. E quando ele recitou o João 14. Eu me emocionei. Foi uma das primeiras experiências. Em que eu pude me emocionar num culto. E aquilo entrou na minha cabeça. E nunca mais saiu. Duas semanas depois eu vou para o meu primeiro evangelismo pessoal. E o meu líder de uma cidade. Marcos Belisario. Que é pastor lá na cidade de Cravinhos. Deve estar assistindo a gente. O Marcos veio e me deu um pacotinho de panfletos. Aqueles folhetinhos de evangelismo. Lá da sociedade bíblica do Brasil. Eram desse tamanho assim. Maior do que a bíblia da gente. E eu me lembro que quando eu estava com o folhetinho na mão. O Marcos deu para nós um ensinamento. Nunca distribua um bilhete sem antes ler. As pessoas precisam saber. Que você sabe o que você está entregando. Vai que alguém te pergunta. E eu novo convertido muito obediente Alex. Fui lá para um cantinho. E comecei a ler o folheto. E o folheto era João 14. E eu fiquei tão feliz. Porque foi o texto que mexeu comigo. Duas semanas antes. Que eu li uma vez. Daqui a pouco eu li de novo com os olhos fechados. E abrindo e fechando. Na terceira vez eu já tinha decorado o texto. Quando eu vi que eu tinha decorado o texto. Eu chamei o meu companheiro de evangelismo. Que era o Márcio Sestari. O Márcio só tinha dois dentes na boca. Era o zagueiro ou atacante. Era analfa de pai e beta de mãe. E eu falei. Márcio. Meu primeiro milagre como crente. Ele falou. Qual? Decorei João 14. Ao invés de ele ficar feliz comigo. Ele olhou para mim e disse assim. Isso não é milagre. Todo assembleiano conhece João 14. Me deu uma tristeza. Mas para mim foi uma grande conquista. E com o passar do tempo eu descobri que de fato. João 14 é quase um texto auro para os crentes das antigas. Quer ver? Alguém se lembra que está escrito lá? Não se turbe. Credes em Deus. Porque na casa de meu pai. Se não fosse assim. Porque vou preparar-vos lugar. E virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver. Estejai. Vós. Também. Olha que texto magnífico. Que texto lindo. Basta uma leitura. Basta apenas uma recitação. E o coração da igreja se enche de fé e de alegria. Porque estas palavras de João 14. Bem como João 15, 16 e 17. São transformadas nos últimos. Ensinamentos de Cristo. Para o seu colégio apostólico. João 14. Deveria estar bem no final do evangelho de João. E não no início. Ou não no meio como aqui está. Os estudantes da Bíblia Sagrada sabem. Que eu não estou falando de nenhuma heresia aqui. A Bíblia não foi um livro escrito. Para ser comercial. Para ser vendido. Quem escreveu a Bíblia. Nem imaginou que um dia ela teria o alcance que teve. Imaginem vocês que este livro. Que você carrega na sua mão. Ele levou mil e seiscentos anos para ser escrito. Eu não disse cento e sessenta semanas. Eu não disse cento e sessenta anos. Foram mil e seiscentos anos para ser escrito. Quase dois milênios. Ou seja. O primeiro escritor da Bíblia. E o último escritor da Bíblia. Nunca se conheceram. Mas quando a gente lê o primeiro livro. E o último. Parece que os dois sentaram em uma mesa. Bateram um papo longo. E disseram. Eu começo e você termina a história. Não é que lá no Gênesis começa com um casamento. Entre Adão e Eva. E não é que o Apocalipse termina com outro casamento. Entre Cristo e esta noiva. Que está aqui tão bela. Me ouvindo nessa noite pregar. Pois bem. Olha que coisa bela. É o livro sagrado Renan. A Bíblia sagrada tem essas nuances de revelação. Pois bem. João 14 para mim. Ele é mais ou menos como a Bíblia foi escrita. Como a Bíblia sagrada. Levou mil e seiscentos anos para ser escrita. Ela não foi escrita para nós aqui. Não é colocada em ordem cronológica. Por exemplo. Se eu perguntasse a todos aqui. Qual foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Com certeza. A maioria. Não porque. Não tem profundidade. Mas por falta de conhecimento mesmo. Iriam dizer que foi o livro do Gênesis. Mas o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Foi o livro de Jó. Interessante. Que quem escreveu Jó. Também escreveu Gênesis. Êxodo. Levítico. Deuteronômio. E números. Quem foi ele? Moisés. Moisés escreveu o Pentateuco. E também escreveu o livro de Jó. E também escreveu vários salmos da Bíblia. Olha só. Tem pessoas aqui que não sabiam que Moisés havia escrito salmos. Porque não lê a Bíblia. Que está aí na sua cabeceira. Então a Bíblia Sagrada não foi um livro escrito para ser comercial. Por isso não está em ordem cronológica. Bem como os evangelhos. Os evangelhos que nós temos aqui. Nós temos que chamá-los de milagres. Perguntem por quê. Só falo se todo mundo perguntar. Porque esses livros foram antes de ser colocados num papel. Ditados. Oralmente. A tradição antiga era uma tradição oral. Nos tempos em que Cristo passou por esse mundo. Mais de 95% dos judeus não tinham acesso. Pastor Júlio Trovão. A leitura. Não tinham acesso. Mal tinham acesso a comida. O império romano. O império mais cruel da história. Oprimiu os judeus dentro da sua própria terra. 70, 75% daquilo que eles produziam. Eram tomados como impostos. Então os judeus eram colocados como chinelo. Como escória na sociedade. Então mal sabiam ler e escrever. Então tudo o que eles viam e ouviam. Eles memorizavam. E passavam de pai para filho. De filho para o filho do seu filho. E assim. Até que alguém teve a capacidade de colocar o Novo Testamento. Escrito para nós. Em um lindo papiro. E chegou até nós hoje. Como palavra de Deus. Então. Imagine que tudo que foi escrito aqui. Fora escrito através de memórias. Um contando para o outro. É por isso que quando você lê os quatro evangelhos. Alguém diz assim. Parece que um está contradizendo o outro. E não está. Um evangelista diz que um cego foi curado no culto. O outro diz que foram dois. Alguém está mentindo? Não. É que dependia da posição onde eles estavam no meio da cruzada. Eram cruzadas com 5 mil homens. Foram mulheres e crianças. Um estava no fundo e viu um milagre. O outro estava na frente e viu outro milagre. Algum achou mais interessante isso do que aquilo. E cada um desenhou Jesus para nós. De um jeito. O que importa. É que temos essas escrituras. E nós acreditamos que elas são vivas. Amém? Só que o capítulo 14. 15. 16. 17. Se você pegar uma bíblia. Daquelas onde a bíblia é chamada de bíblia viva. Você vai ver que quase todo o texto. 98% do texto desses quatro capítulos do evangelho de João. Estão em vermelho. Ou seja. Foram palavras ditas pelo próprio Jesus. Palavras que saíram da boca dele. E assim foram transcritas para nós. Nesse lindo opusco que nós chamamos de evangelho de João. Quem entendeu até aqui diga. Eu entendi. João 14, portanto, não é um texto muito alegre. É um texto triste. João 14 é um texto de despedida. É o fechamento de um ciclo. Jesus passou por essa terra por três anos e meio. Depois dos milagres que ele fez nas bodas de Caná da Galiléia. Por três anos e meio passou montando uma escola. Um colégio apostólico. Daí o nome que davam a ele de Rabi. Rabino ou Raboni. Esses três nomes. Rabi, Rabino ou Raboni. Tem o mesmo significado, pastor Abraão. Esses três nomes significam mestre ou professor. Diga comigo professor. E a palavra discípulo significa alunos. Olha que interessante. Quem era o Rabi da Galiléia? Quem era o Rabino ou Raboni da Galiléia? Era um mestre, um professor ambulante. Jesus se baseou muito na escola de Aristóteles, Sócrates e Platão. Para levar o ensinamento ao público na rua. Naquela época só tinha acesso a informação e a ensino àqueles que tinham dinheiro. E Jesus resolveu como mestre, como bom professor, pregar na rua. E ele ia montando as suas pregações nas ruas. E as pessoas paravam para ouvi-lo. E não paravam para ouvi-lo porque ele era apenas um bom orador. É que tudo o que ele falava fazia sentido a eles. Quem começa a ler os evangelhos, como eu comecei há muito tempo, acaba se emocionando. Porque você vai ver que Israel vem de um momento dramático. De um momento dramático e traumático. Imaginem que antes de Jesus, por 400 anos, o Israel de Deus, a nação eleita, escolhida, santa, não ouviu a voz do seu Senhor. Por 400 anos, aquela nuvem chamada Shekinah, a nuvem da glória de Deus, desapareceu da história. Por 400 anos não se levantou profetas. Não houve milagres. Não houve sinais. Nem houve prodígios. Nem nos céus e nem na terra. Fazia 400 anos que Israel estava abandonado. Por 400 anos, eles ficaram como crianças que não têm paz. Por 400 anos, eles achavam que a ira que eles provocarem em Deus foi tão grande que Deus jamais os olharia de novo. Passou os 400 anos e olha o que aconteceu. No meio do deserto, sai um homem cabeludo, magro, com nariz adunco, uma barba comprida, usando uma roupa feita de pelo de animal. Ele entra dentro de Jerusalém aos gritos, dizendo, é chegado o reino de Deus na terra. A secura espiritual era a tamanha que as pessoas pararam para ouvir aquele troglodita pregar. Porque ele mais parecia um neandertal, um homem das cavernas, do que um ser humano já civilizado. Pela roupa que usava, pelo cabelo, pela barba comprida. E quando pararam para ouvir aquele homem, começaram a beber da fonte dele. E detalhe, esse homem chamado João Batista, nunca fez um milagre. Nem uma dor de dente ele curou. Nem um cego enxergou. Ninguém que passou perto dele viu algum milagre acontecer. Mas as multidões corriam atrás dele para ouvi-lo. Porque estavam com sede de ouvir uma palavra de verdade. Não queriam mais ouvir palavras falaciosas, nem mentirosas. Não queriam ouvir promessas vazias. E quando viram ele chamar todo mundo de raça de vibras. Eles disseram, chegou um homem de verdade para pregar. Profeta é desse jeito. Não fala o que a gente quer ouvir. Fala o que nós precisamos ouvir. E foram ouvir o João Batista. Um dia perguntaram por ele, és tu o Messias? Ele disse, eu, eu não sou digno nem de desatar as alparcas dos pés dele. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas ele, quando chegar aqui, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando a Bíblia Sagrada chama Jesus de estrela da alva. De estrela da manhã. Ela não mente. O que é estrela da alva? Se não aquela primeira estrela que brilha depois de uma noite extremamente escura. E quando ela brilha, as pessoas começam a observar dizendo. O sol já vai chegando aí atrás. Porque depois de uma escuridão tenebrosa, vem a luz. Quando Jesus chegou a esse mundo, ele chegou como a estrela da manhã. Depois de 30 anos de idade escondido. Nas bordas de Caná da Galiléia, ele faz aquele milagre transformando aquelas seis talhas d'água em vinho. A notícia começa a correr a boca miúda. E as pessoas começam a falar, chegou um profeta na terra. E as pessoas começam a deixar as suas casas, as suas fazendas, as suas chácaras, os seus sítios. As pessoas que já não tinham muito, deixaram o pouco que tinham para caminhar atrás dele. E daí vem a palavra procissão. As pessoas andavam atrás dele, atrás de uma procissão. Primeiro para ouvir o que ele falava. E você deve ter lido na Bíblia Sagrada relatos. As pessoas diziam, que homem é esse? Que tudo que ele fala, mexe com o coração da gente. Vocês devem se lembrar do testemunho daqueles dois discípulos do caminho de Emmaus, lembram? Depois que Jesus desapareceu na mesa do pão, um olhou para o outro e disse. Porventura, não ardia o seu coração, enquanto ele falava conosco. Jesus tinha esse poder, ele não falava para os ouvidos, ele falava para o coração das pessoas. E quando ele falava para o coração das pessoas, fazia sentido. E despertava a esperança. E a esperança moveu a terra da Palestina. E a escola apostólica de Jesus se tornou um sucesso. Foi a maior escola pública a céu aberto da história. Eu já li para você, ou melhor, já citei aqui, mas poderia ler, mas não temos tempo. No capítulo 5 de Mateus, Jesus está no apogeu da sua escola. Ele tem 5 mil alunos homens sentados na sua frente. Fora as mulheres e as crianças. Se cada homem e uma mulher tivesse uma criança, 15 mil alunos. Quem é que poderia saber que alguém poderia ter 15 mil alunos? Queriam ouvir a sua pregação sem o uso de um microfone. Sem o uso de um aparelho de tecnologia. E todos ouviam atentamente o que ele falava. Jesus chegou neste ápice. Neste dia em que a escola dele atingiu este nível tão grande. Como bom professor, como diretor de uma universidade. Ele fica feliz. E ele resolve dar um presente para aquelas pessoas. E esse presente, parece que fez mudar algo na cabeça delas. Ele resolveu naquele dia, ao invés de falar, fazer. E ele pediu pães e peixes. E trouxeram 5 pães e 2 peixinhos. E ele alimentou toda aquela multidão. Quando a multidão viu a bondade dele ser transformada em sinais. As pessoas deixaram a vida e começaram a andar atrás dele. Agora ninguém queria mais trabalhar. Ora, você acorda, vai para perto dele para beber da sua sabedoria. De vez em quando ele ainda faz uma obra, um milagre. Ele cura alguém. E ainda ele alimenta você com pão e peixe. As pessoas ficaram mal acostumadas. E você vai ler nos evangelhos. Leia lá João capítulo 5 e 6. Você vai ver Jesus começando a dar bronca na multidão. Ele parou de pregar aquele evangelho doce que eles estavam acostumados a ouvir. E começou a pegar pesado. Na medida que ele foi pegando pesado. Teve um dia que as pessoas disseram. Não dá para escutar ele. O sermão dele é bruto demais. Jesus foi tentar explicar que a carne dele era vida. E o sangue dele era verdadeira bebida. E que quem não participasse do corpo dele, do sangue dele, não tinha vida em si mesmo. E aqui vai um recado para os desigrejados que acreditam mesmo que vão para o céu. Essa turma mais nova que apareceu no Brasil. Como é que você vai para o céu se você não está ligado no corpo? Como é que você pode ir para o céu se você não participa do corpo e do sangue? Não fui eu quem disse. Foi Jesus quem disse. Quem não participa do corpo e do sangue não tem vida em si mesmo. E quem não tem vida está morto. E o meu Deus não é Deus de mortos. É Deus de vivos. Então para você que está aí segurando na onda dessas outras pessoas que não vão à igreja de jeito nenhum. Porque são crentes mornos, frios. Que se escandalizaram porque não tiveram a sua fé fixada em Cristo. Pararam para olhar os homens. Deixa eu te falar de novo. Volte para o santuário. Vale até uma pergunta. Alguém já viu andando pelas ruas aí da sua cidade uma perna sozinha? Você já viu uma perna saindo andando sozinha? Sim ou não? Já viu uma mão andando sozinha? Só da família Adams que tem lá um filme. Você já viu uma orelha andando sozinha? Um nariz andando sozinha? Alguém já viu? Já viu um coração andando sozinho? Não né? Mas você já viu um corpo sem uma perna andando pela rua? Você já viu um corpo sem uma mão andando pela rua? Já viu um corpo sem uma orelha? Então aqui está explicado. Não existe vida fora do corpo. Membro que não está no corpo está morto. E precisa ressuscitar. E eu sinto muito. Acredito que você está frustrado. Acredito que você está magoado. Acredito que você está agora me assistindo por aí. Procurando defeitos na pregação. Não só a mim, mas de todas as pessoas que passaram por aqui. Porque você está magoado. Mas eu tenho uma palavra para você. Se você me ouvir atentamente enquanto eu estiver pregando. O Espírito Santo que já já vai se manifestar aqui. Vai entrar aí dentro da sua casa. E vai te ressuscitar. Porque eu creio no poder da ressurreição. Se alguém crer, dê mais um grito de glória a Deus por favor comigo. A multidão correndo atrás dele por causa de sinais. Jesus começou a dar bronca. A multidão começou a diminuir. As pessoas começaram a se afastar. E como todo professor, ele deve ter ficado meio chateado. E aí ele deu bronca mais dura ainda. Teve uma hora que ele deu uma bronca tão violenta. Que ele contou que quem tinha sobrado só tinha doze. Ele olhou para os doze e disse. E vocês, não vão embora também não? E ele virou as costas. Daqui a pouco ele escuta uns passinhos. Ele olha para trás. Estão os doze. Imagina os doze. Um agarrado no outro. Com medo da voz dele. E dizendo assim. E para onde iremos nós? E para onde iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Olha que coisa bela. Eles revelaram para Jesus que não estavam atrás dele por causa de milagres. Eles não disseram. Para onde iremos nós? Se só tu faz milagres. Eles não disseram. Para onde iremos nós? Se só tu tens pão e peixe. Não. Eles disseram. Para onde iremos nós? Se só tu tens palavra. E não é de forçação de barra para a terra. Não é palavra de que você vai vencer. Vai chegar lá. Vai pisar. Vai voar. Vai conquistar. Vai casar. Vai ficar rico. Milionário. Vai acertar na mega senha. Não. Só tu tens palavra de vida eterna. Só tu falas do céu de uma maneira tão forte que toca o nosso coração. Jesus se alegrou. Jesus trouxe esses doze para perto dele. Colocou os doze debaixo das suas asas. E passou a manter um nível de intimidade e comunhão com eles. Como ele nunca antes esteve com ninguém. Agora que eles caminham com ele mais um pouco. Jesus se revela a eles como um ser humano. E eles já conheciam o seu lado divino. E eles se apaixonam por ele. Pelo seu lado humano. E pelo seu lado divino. E nasce uma comunhão. E a comunhão foi tão forte. Foi tão linda. Que o dia que Jesus falou. Eu estou indo embora. Porque a minha escola. Eu já vou fechar ela. Porque eu cumpri a minha missão. Eu tive quinze mil. E me sobraram só doze. Mas os doze. Vão ser o suficiente. Para virar esse mundo de cabeça para baixo. Eu apostei tudo que eu tinha em vocês. Vocês se tornaram meus alunos. E hoje. Aqui em João 14. É o capítulo da formatura. É o dia final. Imagina você no último dia da faculdade. No último dia da escola. É aqui em João 14. Jesus dizendo. Vocês ficaram comigo três anos e meio. Quase o período de uma faculdade. Uma faculdade normal. São quatro anos. Depois desses três anos e meio comigo. Vocês se formaram com louvores. E eu estou dizendo para vocês. Que a partir de agora. Vocês não precisam mais de mim. Porque eu vou embora daqui. Eu vou para a casa do meu pai. E quando Jesus diz que vai para a casa do pai dele. Os olhos deles lacrimejam. E eu imagino Jesus dizendo assim para eles. Calma. Calma. Eu vou. Mas eu volto. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Porque lá na casa do meu pai tem muitas moradas. Eu vou lá. Vou preparar lugar para vocês. Depois eu volto aqui. Pego vocês. E vocês vão viver comigo para sempre. Eu esperava um grito como esse dos discípulos. Mas eles não deram. Eles olharam para ele. E ficaram ali. Chora me engano. Jesus para entender os discípulos. Teve que entrar na mente deles. Jesus teve que ir na mente deles. Para tentar entender. Porque eles estão tristes. É o dia da formatura. É um dia de felicidade. Lembra do dia que você se formou? Lembra do dia de alegria? Só é meio triste. Porque você vai ficar longe dos seus amigos. Mas tirando isso. É uma alegria. Você vai para uma nova etapa na sua vida. Era o dia da formatura. Pastor Júnior Trovão. Era o dia de felicidade. Mas eles estão tristes. Então Jesus. Pastor Jumar. Entra na mente deles. Para tentar entender o motivo da tristeza. E aí ele começa a dizer. Já sei. Eles vão sentir falta dos sinais. Dos momentos gloriosos. E aí ele como professor. Fala uma coisa. Que eu só posso falar. Que está escrito. Senão alguém ia falar que é heresia. Imagine ele. O mestre. Falar para um aluno. O meu sonho aluno. É que você seja melhor do que eu. Que sou mestre. Mas o mestre aqui é Jesus. Como pode. Um discípulo ser melhor do que o mestre. Não fui eu que falei. Foi Jesus quem disse. Vocês farão as obras que eu faço. Eu amo crente inteligente. Vou falar de novo. Vocês farão as obras que eu faço. Mas vocês farão outras. Maiores do que aquela que eu faço. Quer pensar comigo? Quer filosofar comigo? Jesus um dia chegou em Betânia. Foi num cemitério. E arrancou um morto. De quatro dias de dentro da tumba. Estava podre. Cheirando mal. E ele disse. Sai para fora. E o morto saiu curado. Sem nenhum cheiro mal. Aí Jesus diz para os seus alunos. Estão vendo? Eu tirei esse morto. De quatro dias. Mas vocês farão obras maiores do que essa. Não. Você não entendeu ainda. Jesus curou um paralítico. Aí ele disse para ele. Vocês viram eu curar o paralítico? Vocês farão obras maiores do que essa. Não. Você ainda não entendeu. Vocês viram eu curar o cego? Vocês curarão cegos mais do que eu. Mas tem um milagre. Que ele deixou para nós fazermos. Que esse é de arrancar. Está tudo a toque e sabiado o toque. Pergunte qual? Ele diz assim. Tudo que vocês perdoarem na terra. Será perdoado no céu. Você já meditou nisso alguma vez? Porque esse poder foi dado a você e a mim. Você já pensou nisso alguma vez? Você, ser humano. O mais fraco crente aqui dentro. Imagine o mais fraco aqui. Aquele crente raimundo. Um pé na igreja e um no mundo. Aquele crente que você não quer que seja amigo do seu filho, da sua filha. Aquele que os pastores oram para sair da igreja deles. Aquele. Esse aí. Ele tem o nome dele escrito no livro da vida. Com todos os seus defeitos. Se esse crente capenga. Estiver passando numa esquina. E Deus lhe guarde. Ele passar por um acidente. E lá no acidente ele ver uma pessoa entre a vida e a morte. Se ele tiver a capacidade de chegar perto dessa pessoa. E fazer a oração do pecador com ela. E fazer essa pessoa confessar que Jesus é o Senhor. Aquela pessoa pode ter sido assassina. Prostituta. Pode ter sido ladrão. Pode ter sido adúltero. Aquela pessoa vai direto para o céu. Porque está escrito. O que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Depois de dizer a eles essas palavras. Vocês foram obras maiores que as que eu fiz. Era para eles ficarem felizes, Lorinaldo. Sim ou não? Mas eles ainda não ficaram felizes. Para entender o sentimento dos discípulos. Eu fechei os meus olhos. Eu, Marco Feliciano. E me coloquei entre eles. E tentei viver a vida deles. Por três anos e meio. No final, Pastor Newton. Até eu estava chorando. Imagine você. Amar uma pessoa. E de repente essa pessoa ser arrancada de você. Imagine você amar muito uma pessoa. Mas muito. E essa pessoa chegar em você e falar assim. Infelizmente. Eu preciso mudar de país. Quanto. Isso acontece muito com famílias de missionários. Eu vou embora daqui. Ou você que perdeu alguém que você amava muito. A dor da separação. Quando há um amor verdadeiro. Ele chega a machucar. Os discípulos de Jesus. Passaram três anos e meio da seguinte forma. Dormiam com ele. Tomavam café da manhã com ele. Almoçavam com ele. Jantavam com ele. Dormiam ao lado dele. Faziam vigília à noite com ele. Faziam cruzadas com ele. Andavam de barco com ele. Preparavam comida com ele. Viram ele lavar os seus pés. Ele dava ensinamentos. Três anos e meio dessa ligação. Três anos e meio. Aí de repente você acorda ali no café da manhã. Ele abre um sorriso e diz assim. Meninos. Tem uma notícia para vocês. Hoje é o dia da formatura. A escola vai fechar. Porque a partir de agora. Vocês vão montar doze escolas. Cada um de vocês. Será um mestre em Israel. Cada um de vocês. Será um rabino. Cada um de vocês. Será um rabi. Cada um de vocês. Será um raboni. Cada um de vocês. Será um apóstolo. Vocês vão dar sequência. Lembram? Quando eu cheguei aqui. O que eu falei para vocês. É chegar do reino de Deus. Entre vós. Agora eu posso ir embora. Sabe por quê? Porque o reino de Deus. Está dentro de vocês agora. Ah não. Você não entendeu. Vou falar de novo. Quando chegou. Diz-se. O reino de Deus está chegando. Agora Jesus diz. Posso ir embora. Porque o reino que eu trouxe. Está dentro de cada um de vocês. Onde vocês forem. O reino irá com vocês. A sua sombra será o reino. A sua voz será o reino. O seu olhar será o reino. O seu toque será o reino. Onde a planta do seu pé bizarro ficará um reino. Era para serem felizes. Mas eles não estão. Eles permanecem tristes. E aí Jesus. Lendo o mais profundo da alma deles. Descobriu o motivo. Eles não queriam que ele fosse embora. Porque eles não queriam ficar longe dele. Eles já não se importavam mais com milagres. Eles já não se importavam mais com sinais. Eles se importavam com a presença dele. Ah Jesus. Deixa eu falar só com um crente agora. Quando a gente é novo convertido. A gente se arrasta para a igreja atrás de sinais. Quando alguém fala. Jesus está em cima da árvore. A gente sobe em cima da árvore. Eu já contei nesse público aqui. Que uma vez novo convertido. Eu escrevi uma carta para Deus. Subi em cima de uma mangueira. E amarrei a árvore lá no alto da mangueira. No dia seguinte eu fui procurar. A carta não estava lá. Eu falei pronto. O anjo levou. Três semanas depois. Eu encontrei a carta dentro do bueiro. Perto da minha casa. O vento tinha jogado ela lá. Mas eu era novo crente. Quando você é novo convertido. Você se apega a sinais. Se apega a pessoas. Você se apega a ritmos. A dogmas. Você se apega a placa de igreja. Mas quando você chega em uma fase da vida. Como a que eu cheguei com 50. 50 anos de idade. Você não se importa mais. Com gritos. Com pulos. Com barulhos. Com sinais. Você só se importa em saber. Se a presença dele está na reunião. Não. Você não entendeu ainda. Eu vou tentar melhorar. Eu quis dizer que. Não vale a pena. Estarmos aqui nessa noite. Só para vermos homens e mulheres. Que tem talentos incríveis. Porque homens vêm e vão. Quantos já passaram por essa tribuna aqui? Quantos já passaram. E de repente desapareceram? Quantos já passaram e voltaram? Hoje eu vi o pastor Gesiel pregar aqui. Depois de 40 anos. Pregou aqui pela primeira vez. É lindo isso. Mas nós chegamos. E vamos. Chegamos e vamos. E a festa permanece. E os crentes permanecem. Mas porque o evangelho. Ele é autossuficiente. Ele se renova. As pessoas são salvas. O que vale mesmo. Estar aqui nesta noite. É claro que eu vou ficar feliz. Se ele batizar com o Espírito Santo. É claro Jesus. Que eu vou me deliciar. Se eu ver um paralítico andar. Mas se nada disso acontecer. Eu já estou muito feliz. Porque esse corpo. Essa carcaça que está envelhecendo. Já se arrepiou umas quatro vezes. E não é arrepio de frio. Nem de calor. Não é arrepio de quem está com febre. É arrepio sabendo que tem uma presença. Invisível. Aqui dentro. E eu não sei se mais alguém está sentindo essa presença aqui. Porque quem sente essa presença. Pode se levantar contra ele. Onze mil demônios. Mil cai de um lado. Dez mil cai do outro lado. E a pessoa não é atingida. Quem está. Com a presença de Deus. Dentro do seu coração. Pode se levantar contra ele. O inferno. Pode se levantar. Rede Globo. O PT. Pode se levantar. O inferno. Pode se levantar. O capeta. Demônio. Anticristo. Besta. Falso profeta. Zé Pilintra. Zé Pilantra. Chucaveira. Tranca rua. Preto velho. Negra velha. Folha de São Paulo. Estado de São Paulo. Veja CNN. Levanta. Quem quiser. Se levanta. Para cair. Porque eu sei. Que eu não estou sozinho. Aleluias. Ele está aqui. A presença dele está aqui. E quando Jesus percebeu. Que eles estavam. Iriam sentir falta dele. Ele consertou a história. Júnior. Ele falou. Eu entendi porque da tristeza. Vou alegrar vocês. Como Jesus. Eu vou. Mas não vos deixarei órfãos. Isso mexeu com a mente deles. Pastor Wesley. Não vos deixarei órfãos. E eles. Estatalaram os olhos. Eu imagino. Como assim. Não vai deixar a gente. Aí ele diz. Eu vos enviarei. Um outro. Consolador. A palavra outro. No original. Significa. Gêmeo. Esperar a sua mente entender. A palavra outro. Significa. Gêmeo. Idêntico. Igualzinho. Jesus. Jesus está dizendo. Eu vou. Mas eu vou mandar o meu irmão gêmeo. Para ficar com vocês. Ele é igualzinho a mim. Ele é idêntico a mim. Só que ele vai ter um up a mais. Porque. Ele será. Um outro. Consolador. A palavra consolador. Paracleto. O que é paracleto? O que conforta. O que protege. O que cobre. O que te tira do frio. O que te assopra. Quando você está no calor. O que te levanta. Quando você está doente. O que faz companhia. Quando você está sozinho. Jesus está dizendo. Eu vou. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou mandar o meu irmão gêmeo. E quando ele chegar aqui. Ele vai suprir as carências da alma. E do espírito de vocês. Ah. Eu me emociono. Eu vos enviarei um outro consolador. Os olhos deles devem ter aberto mais ainda. Eles querem saber. Quem é esse consolador. Digo eu. Não a Bíblia. A mente deles pensando. Gabriel. Miguel. Um querubim. Um serafim. E Jesus diz. Não. Eu vos enviarei. O espírito da verdade. Espírito com E maiúsculo. O espírito da verdade. E Jesus começa a dizer. Que o mundo não conhece. Porque não vê. Mas vós. Mas vós. Mas vós. Vós o conheceis. Porque ele. Habita. Convosco. E ele. Estará. Em vós. Vou falar de novo. Pausadamente. Para isso entrar na sua alma. Jesus começa a dar uma revelação profunda demais. Ele disse. Já resolvi o problema da carência. Sentem falta da minha presença. Não vão sentir. Eu vou mandar o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai suprir a minha. A minha falta. Todavia. Quando ele chegar. Vai ter o mesmo processo. Vocês vão ter que conquistá-lo. Vocês vão ter que caminhar com ele. Vão ter que aprender a ouvi-lo. Vão ter que aprender a falar com ele. Porque ele não é um vento. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma coisa. Nós pentecostais. Somos tão místicos. Que às vezes esquecemos. Que o Espírito Santo é uma pessoa. Tratamos ele como se ele fosse vento. Água. Óleo. E fogo. E ele não é nada disso. Isso são elementos. Ele não é um elemento. Ele é um ser. Ele tem as faculdades desses elementos. Assim como a água limpa. O Espírito Santo limpa. Assim como o fogo queima. Purifica. Burila. Ele também faz. Assim como o vento esparrama. Ele também esparrama. Assim como. O que faltou? Água. Fogo. Ó. Não. O óleo. Assim como o óleo consagra. Ele também consagra e separa. Então o Espírito Santo. Ele tem essas faculdades. Mas ele não é uma coisa. Ele não é um negócio. Ele não é algo. Ele é mais do que isso. Pastor Niltinho. Isso aqui é pra rir. Primeiro culto que eu fui pregar da mocidade. Minha mãe foi no culto me escutar. Minha mãe não era crente. Eu arrumei uma gravatinha de crochê. Fiquei até com o pescoço parecendo um frango destroncado. Aí minha mãe foi no culto. E eu preguei com aquela veemência de uma assemblaiana. Terminou o culto. A minha mãe chorando. Ela não aceitou Jesus naquele dia. Mas chegou em casa e ela disse. Meu filho, vem cá. Me explica o que foi aquilo. Falei o quê? Nossa, você estava falando devagarinho. Daqui a pouco você começou a gritar. Daqui a pouco você começou a ficar vermelho. Eu achei que você ia infartar. Daqui a pouco você começou a dar um soquinho pra cima. Uns pulos. O que é aquilo, meu filho? Eu falei. Ah, mãe. É que tem um negócio que me pega. Aí minha mãe falou pra mim. Já sei. É encosto. Eu falei. Não. Não. Encosto não. Ela falou. Ai, meu filho. Você falou que é um trem que te pega. Falei. Mãe, eu vou entender. Vou estudar. Depois eu conto pra senhora o que é. Eu não dormi aquela noite. Porque eu sabia que não era um encosto. Aí eu fui pra escola dominical. Chamei meu professor. Falei. Me explica o que aconteceu comigo. Aí ele me explicou. E eu fui pra minha mãe. Falei. Mãe, deixa eu explicar pra senhora. Eu falei errado e já pedi perdão pra Jesus. O que aconteceu comigo não foi que uma coisa me pegou. Não era um negócio. Não era algo. Era alguém. Como assim, pastor? Tem alguém dentro de você. E o problema da sua vida é esse. Você não dá valor a esse alguém que está dentro de você. Você é tão egoísta. Acha que o mundo gira em torno do seu umbigo. Você quer que venha por um culto e Deus levanta o profeta pra ir falar com você direto. Com o dedo apontado no seu nariz. E se isso não acontecer, você diz. Não, vem mais nessa igreja. Vou pra outra. E se vai na outra igreja, não acha o que fazer lá. Vai pra outra. Daqui a pouco você acaba abrindo uma igreja pra você mesmo. Que você acha que o mundo gira em torno do seu umbigo. Quando a verdade não é assim. O Espírito Santo. Ele é amigo. Ele é companheiro. E Ele está conosco. Só que há um processo. Jesus disse. Ele estará convosco. E se tudo der certo. Ele estará em vós. Diga comigo com. Diga em. De novo. Com. Diga em. Eis aqui o que Jesus está falando. Quando esse Espírito de verdade chegar. Que vocês já o conhecem. Porque Ele estará convosco. E Ele estará em vós. Pastor Ronaldo. Por favor. Me ajude aqui. Vem cá. Fique aqui comigo. Do meu lado. Pegue da minha mão. Aqui sou você. E aqui o Espírito Santo. Ele está convosco. Você vai pra escola. Você volta. Você dá meia volta. Pra onde você vai. Ele vai com você. Porque Ele está convosco. Mas não se alegre muito. Porque Ele só está com você. Agora olha o que pode acontecer. Você vai querer ir em algum lugar. Que Ele não quer que você vá. Porque Ele está com você. Quando Ele está com você. Ele tenta te convencer. Do pecado. Da justiça. E do juízo. Mas como Ele só está com você. Depois de muitas tentativas. Falando no seu ouvido. Não vai. Não vai. Não vai. Chega uma hora. Que Ele não pode mais burlar. Uma lei que Deus estabeleceu. Que é a lei do livre arbítrio. Vai chegar uma hora. Que você vai. 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 E Ele fica entristecido. E a Bíblia diz. Não entristeçais o Espírito Santo. Por que isso acontece? Porque Ele não está em você ainda. Ele está com você. Muito obrigado, Lorena. Como Ele só está com você. Você precisa conquistá-lo. Como é que eu conquisto o Espírito Santo, pastor? Adorando. Porque é Ele que faz Jesus ser real para nós. O Espírito Santo é tão lindo, pastor Zilmar. Que Ele não faz questão da gente ficar no culto. Dizendo glória ao Espírito Santo. Glória ao Espírito Santo. Ele não se importa com isso. É Ele que fica dizendo para você. Dê glória a Jesus. Dê glória a Jesus. Reconheça Jesus. Reconheça o Eterno. Reconheça como seu Salvador. Diga que Ele está aqui. É o Espírito Santo que agora está se movendo entre nós aqui. Eu estou olhando aqui no meio da multidão. E não é que eu encontrei o dedo ali. Leonildo. Fica de pé, Leonildo. Aquele moço ali. Vê se a câmera tenta pegar ele. Consegue pegar aquele moço ali? Aquele moço ali, pastor Nilton. Me batia toda semana. Quando eu era do mundo. A gente ia para um clube na minha cidade. Chamado CREO. Clube Recreativo de Esportes de Orlândia. Ele era capoeirista. Ele batia em umas 30 pessoas. Até que trocou tiro com a polícia. E ficou em uma cadeira de rodas. Na cadeira de rodas. Ele foi procurar a gente na igreja. Nós oramos. Jesus salvou o Leonildo. E agora quem bate nele todo domingo sou eu. Porque a minha ovelha. Eu lasco a pau nele. É isso. É o Espírito Santo que faz isso, Leonildo. Foi ele que foi lá naquela vila onde a gente morava. Onde as pessoas achavam que não ia sair nada de bom de lá. E olha onde Deus nos colocou. O Espírito Santo está com você. Está comigo. Ele está aqui nessa noite. Essa presença que está aí do seu lado. Esse arrepio que sobe em cima da sua coluna. Não é a voz melodiosa do pregador. Não é a música bonita do Roberto. É ele. Sinta a presença dele. Por 30 segundos. Adore a Jesus. Fale com o Espírito Santo. Se tiver alguém batizado com o Espírito Santo. Que tal agora orarmos em línguas estranhas? Ele está no nosso meio. Ah, Jesus. Segure aí. Ele estará convosco. Essa presença latente. Nós não podemos perdê-la jamais. Há uma grande diferença entre ele estar conosco e estar em nós. Tem alguma criança aqui no púlpito? Um menino. Você, garoto. Você pode vir me ajudar? Venha cá você. Vocês já vão entender porque eu chamei ele. E não vão rir não, viu? Pegue aqui na minha mão. Esse aqui é o Espírito Santo. E esse aqui sou você. Suponhamos que depois de andarem juntos. Orarem juntos. Cantarem juntos. Sentirem Jesus juntos. Vocês fizeram uma amizade incrível. Aí nesse dia. Ele não mais vai estar conosco. Aí ele vai estar em nós. Aí é mais ou menos assim. Não ia conseguir fazer isso com você, Lourival. Ia cair nós dois aqui, Lourinaldo. Qual é o seu nível de intimidade com o Espírito Santo? Qual é o seu nível de graça diante dessa pessoa linda que está aqui entre nós? Quando você chegou nessa festa. Depois de anos ele te esperando aqui. Ele estava em uma dessas portas. Ou talvez estava em todas. Quando você passou por ele. Eu imagino ele como uma criança fazendo assim com as mãos. Ansioso. Dizendo. Quem sabe é hoje. Quem sabe é hoje. O que faz o ministério ser prodigioso. Prodigioso. Ser profícuo. Ser longevo. Não é haver. A eloquência do pregador. Não é a performance dele em uma tribuna. É muito mais do que isso. É a presença. É a presença. Desde que eu me entendo por gente. Me apresentaram o Evangelho Pentecostal de verdade. E os irmãos que me ensinaram a fé. Me falaram sobre o Espírito Santo. E eu não tinha profundidade nenhuma. Mas eu disse. Se ele existe. Eu quero. E eu me envolvi com ele. Com dois meses na igreja. Eu já falava em línguas estranhas. Aí experimentei o dom da profecia. Aí recebi a palavra do conhecimento. E todos os dons que ele traz. O seu arcabouço. Eu pude desfrutar. Na medida que eu consegui conquistá-lo e convencê-lo. Ele não mudou. A igreja é quem mudou. Nossos cultos mudaram. Não estou falando de igreja. Cor clara. Cor escura. Luzes. Não. Nada disso. Porque isso para mim é fichinha. Jesus quando questionaram a ele. Onde é que adora. Se é em cima ou embaixo. Ele diz. Não importa. O que importa é que você adore. Em espírito. E em verdade. Não podemos ficar jogando pedra nas pessoas. Cada um adora como sente. Agora o que importa. Não é onde adorar. É em como adorar. Está faltando o Espírito Santo nos cultos. Diferença da geração passada para essa nova. É a geração raiz para a geração Nutella. Digo isso com muito respeito. É simples. A nossa geração não tinha muitas opções. A nossa geração tinha três lugares para ir. Igreja. Trabalho. E casa. Aí nossos pais oraram muito. E Jesus deu um quarto lugar para a gente ir. Escola. Aí a escola fez alguns dos nossos ficarem inteligentes. Começaram a se tornar micro empresários. E os empresários. E aí. Saímos dos trilhos. Porque como só tínhamos três lugares para ir. Em todos os lugares nós éramos oprimidos. Inclusive na igreja. Porque tinha uns irmãos que perseguiam a gente também. A gente levava uma vida de vigilância. Eu não tenho memórias na minha mente. Eu indo para um shopping center. Na minha infância. Eu indo a um show. Eu indo a um show gospel. Eu não consigo me lembrar. Eu indo a um cinema. Eu indo a um campo de bola. Toda a memória que eu tenho. Só eu estando na igreja. Igrejeiro. Eu ia na igreja de segunda a segunda. Eu ia no ensaio do circo de oração. Que as irmãs do circo de oração oravam uma hora antes. Ajoelhado. Lá estava a gente. A gente só bebia dessa fonte. A gente só lia a Bíblia. A gente só ouvia pastores e pregadores. A gente ia para casa dos amigos. Para escutar a fitinha cassete. Eu colocava a fitinha cassete do pastor Takayama. E eu escutava a voz daquele japonês. Que voz linda. Aquela língua estranha dele. Eu decorei a língua estranha dele. Quando eu vi pela primeira vez. O pastor Gilmar Santos pregar aqui nesse púlpito. Eu falei. Meu Deus. Enlouqueci. O homem parece um locutor de rodeio. Quando eu vi. Gisele Gomes. Napoleão disse. Pronto. Acabou. Não tem espaço para mim. Porque esses homens são únicos. Nós tínhamos referência. Os cantores que cantavam nesse púlpito. Nos levavam até o céu. Bem pertinho dele. Às vezes atravessávamos até o céu. Irmãos Viana. Quantas cidades do Paraná. Nós fizemos juntos dentro de uma van. Cem cidades. Pregando de manhã. De tarde. De noite. Era batismo com o Espírito Santo. De manhã. De tarde. De noite. O que aconteceu? Quem mudou? A igreja mudou. Jesus mudou. Nós mudamos. Aconteceu alguma coisa que nós nos perdemos. Porque nós não estamos sentindo mais falta. Da presença. Na ausência dos barulhos. Trouxemos as palmas. Na ausência do barulho pentecostal. Trouxemos os instrumentos. E eles. Cada um deles. Com barulho mais extravagante do que os outros. Começamos a nos adaptar. E não que isso seja errado. O mundo evolui. A igreja tem que evoluir também. Se é para fazer bem. Marte. Isso não faz mal a ninguém. Pode ir. Nós não podemos perder a essência. Que essência? De sermos pentecostais. As vezes eu estou num lugar. Eu estou com uma adoração mais extravagante. As vezes é uma reunião lá. Alguém me acutou. O senhor é deputado. Eu falei. E daí? Não. Mas o senhor é deputado. Eu falei. E daí? Aí a pessoa enche as minhas paciências. Como é que você acha que eu me tornei deputado? Me tornei deputado. Pulando e gritando. Falando em línguas de sempre. Porque quem vota em mim é os crentes. Você quer tomar de mim aquilo de onde eu vim. Não pode se esquecer a sua origem. Não pode esquecer as suas raízes. As raízes desses pentecostais que estão aqui me ouvindo. Você pode não acreditar. Mas tem um canela de fogo do seu lado aí. Tem alguém aí que já subiu um monte. Que já rodou. Que já pulou. Ei. Deixa o menino rodar. Quem gostou, coma muito. Quem não gostou, vomite ou sai. A porta da rua é a serventia da casa. Isso aqui não é congresso para qualquer um. É gideões missionários da última hora. É a presença dele. Daniel Candês. Não é cara. Fique aqui por favor. Hoje eu estou ilustrativo. Fique aqui. A Bíblia tem um texto que os pentecostais amam. Evangelho de Marcos capítulo 16 versículo 15 em diante. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e foi batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguiram aos que crer em meu nome. Expulsaram demônios. Eles falaram novas línguas. Pegaram nas serpentes. E se beber, diz alguma coisa mortífera. Não lhes fará dano algum. Porão a mão sobre os enfermos. E os? Olhe para suas mãos. Olhe frente e verso. Você acha que é essa mão aí que cura alguém? O que você vê quando olha para sua mão? Anéis, esmalte, unha encravada, calos. Você acha mesmo que é essa mão que cura alguém? A Bíblia diz, onde a planta do seu pé pisar, eu te dou por herança. Olhe para o seu pé. Tenta lembrar a última vez que você viu ele. Você acha que esse seu pé é chulezento? Fedorento. Cura alguém? Joanete, frieira, unha encravada, bicho de pé. Tem uns que tem vergonha do pé, porque a unha dele parece um chofar. Olhe de peixe. Você acha que esse seu pé é chulezento que cura alguém? Pergunte para mim, como acontecem os milagres, pastor? Só falo se todo mundo perguntar. Alguém produz os milagres em você? Meu lado, Daniel. Mão esquerda na minha cintura. Segura firme. Mão direita em cima da minha mão direita. Fecha os dedos em cima da minha mão. Fecha. Tranquilo, mas firme aqui, tá? Pé direito. Pé esquerdo. Vamos caminhar. Quando a Bíblia diz, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Quando você vai colocar a sua mão. Vai uma outra mão junto com a sua. Quando você põe a sua mão, a sua, a enfermidade não reconhece. Mas a dele, a digital que criou o corpo humano, que fez o homem com as suas mãos. Quando a mão dele vai com a sua enfermidade, vai embora. Equilibra agora, Daniel. Segura firme. Levante o pé direito. Equilibra. Quando a Bíblia diz, onde a planta de seu pé pisar, eu te dou por herança. Não é o seu pé que toma o território. É que quando você pisa. Alguém pisa lá com você. Quando você vai expulsar os demônios. Quando você aponta o dedo para os demônios. Não é o seu dedo que eles respeitam. É que tem um outro dedo dentro do seu. Quando você olha firme. Não são os seus olhos que o diabo teme. É os olhos de quem está ali. Quando você fala. Não é você que fala. É ele que fala através de você por inspiração. E por isso a igreja vai ao céu e volta. A presença dele. Ele está aí. Ele está aí. Você está sentindo a presença dele aí. Levante a mão direita para o céu comigo, por favor. Chacoalhe a sua mão. Coloque no ombro de quem está do seu lado agora. Com carinho e respeito. Agarre o ombro dessa criatura. Agarrou. Chacoalhe essa pessoa. Até ela ficar irritada agora. Irrita ela, por favor. Ó, tem gente que nem para me obedecer presta. É para chacoalhar. Chacoalha ela. Diga, Deus te trouxe aqui. Para isso. Sacode. Diga, para isso. Deus te trouxe aqui para te dar um sacode nesta noite. Está faltando presença. Deira, Deus te trouxe aqui para nós. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Meu filho, na força e na unção que te levantei, o inferno todo se apavorou. Na sua juventude, encontrou o inimigo, formas de te acusar. O diabo pediu sua alma para se irandar, mas eu não deixei, porque quem começa a boa obra, termina a boa obra. Vigia, porque em lugares onde os seus pés não pisaram ainda, te aguardam. Se permaneceres fiel, e não se afastares da minha presença, a tua voz será ouvida em lugares que você jamais imaginou chegar. Porque o que tenho contigo, te revelei lá no alto do morro, lá naquela casa do canto, naquele barraco despencado, com aquela mulher simples que disse, olha meu filho, eu, Senhor, te levanto, e te seguro. Agora, meu filho, eu te digo assim, prepara, porque este ano, vou soprar o seu nome, e o inferno será sacudido, recebe da minha presença, e da minha graça, diz o Senhor. A presença está aqui, recebe, 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 Senhor, onde estão os adoradores? Onde estão os pentecostais, os gideões missionários da última hora? Pega ele, pega ela, pega, 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 ah, ah, Vem, 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 Segure mais um minutinho, já estou terminando Sente um minutinho A Bíblia Sagrada, ela é tão rica na doutrina do Espírito Santo Que eu poderia passar aqui horas com vocês, comentando os textos Mas tem dois que eu preciso falar antes de entregar o microfone Quando o Espírito Santo veio sobre os nossos irmãos no dia de Pentecoste Foi um movimento único na história Os discípulos haviam se reunido com Jesus dois dias antes Dois dias antes o Senhor havia ressuscitado Ou melhor, já estava ressuscitado E apareceu por um período de quarenta dias ao povo E dois dias antes de terminar os quarenta dias, trinta e oito dias assim dizendo Jesus se reuniu com os doze discípulos Melhor onze, porque Judas o Iscariotes tinha se suicidado E a Bíblia diz em João capítulo 20 verso 22 Que Jesus soprou sobre eles Assim E disse Recebei O Espírito Santo Os discípulos que receberam o Espírito Santo pelo sopro da boca de Jesus Agora receberam uma ordem Lá em Lucas capítulo 24 verso 49 Ficai em Jerusalém Até que do alto sejais Revestidos de poder E esses discípulos Subiram para Jerusalém E quando chegaram no solapé da montanha Próximo a Jerusalém Tiveram o último encontro com Jesus E Jesus olhou para eles e disse E há de ser que virá do alto Um poder Que vai envolver vocês com tanta glória Que vocês vão se tornar testemunhas Da minha história em Jerusalém Samaria, Judeia e até os confins da terra A pergunta que eu faço Quando Jesus Em João 20, 22 Chamou os onze E fez assim E disse Recebei o Espírito Santo Eles receberam sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim Mas nesse dia eles não falaram em línguas Não curaram os enfermos Eles receberam o Espírito Santo Aqui Porque Jesus soprou perto da narina deles Eles respiraram o Espírito Santo O Espírito Santo Entrou dentro deles O Espírito Santo Até aquele momento Estava com eles Agora com Jesus Tendo soprado sobre eles O Espírito Santo O Espírito Santo Entrou dentro deles E agora que eles já estão Cheios do Espírito Santo O Senhor dá a eles mais uma palavra Não é suficiente Ismael É como Jesus está dizendo Vocês já tiveram ele do lado de vocês Ele já está dentro de vocês Ele já está dentro de vocês E agora eu quero que vocês Fiquem em Jerusalém Por quê? Porque do alto Vocês vão ser Revestidos de E quem desceu sobre eles Em ato dos apóstolos 2? Vamos lembrar o texto? E estavam todos reunidos no mesmo lugar Quando de repente Veio do céu um som Como de um vento forte e impetuoso E encheu a casa onde estavam assentados E foram vistos por eles Línguas repartidas Como que de fogo As quais pousaram sobre cada um deles E todos foram cheios do Espírito Santo E começaram a falar em outras línguas Conforme o Espírito Santo Lhes concedia que Falassem Quem desceu sobre eles? Não ouvi Então quer dizer Que existem pelo menos Três formas Três níveis de relacionamento Com o Espírito Santo Um é quando ele está Conosco Um é quando ele está Em nós E outra Quando ele está Sobre nós Vamos lá Com Em Sobre Consegue me acompanhar? Com Em Sobre Todo mundo fazendo Com Em Sobre Pergunte para o seu irmão Em que nível você está? Tem uns aí me olhando com a cara feia Parecendo que foram batizados Com pote de vinagre Achou que eu não ia falar Esses eu sei Em que nível eles estão Estão aí Desde que o culto começou Com essa boca travada Essa boca de aço Essa língua de ferro Esse queixo de concreto Estão num culto pentecostal Mas não sentem nada Estão com o olho seco Parecendo o olho de sapo Que morreu no dia de enchente O seu nível que o Espírito Santo Está lá embaixo Mas tem uns aqui Que se eu der corda Eles vão para o céu Antes da gente Sendo arrebatados Porque eles têm O Espírito Santo Sobre eles Olha o que eu aprendo Quando o Espírito Santo Está Conosco Ele nos convence Quando ele está Em nós Ele nos guia E quando ele está Sobre nós Ele nos usa Quando ele está Conosco Ele nos convence Jesus está Nas águas Vamos usar o exemplo Do Filho de Deus A Bíblia diz Em Lucas Que Jesus desceu as águas Para ser batizado E quando ele foi batizado O sinônimo do arrependimento Pleno do homem Ao sair das águas O Espírito Santo Vem sobre ele Em forma corpórea De uma pomba O Espírito veio Com ele Ou seja Nesse momento de convencimento Saindo dali A Bíblia diz E Jesus Agora cheio Do Espírito Santo Foi guiado Pelo Espírito Ao deserto Para ser tentado Está entendendo? Uma coisa É o Espírito Santo Estar com Outra coisa Ele está em você E agora ele vai Para o deserto E depois que ele sai Do deserto Tendo vencido o diabo As enfermidades Não paravam de pé Diante de Jesus Os demônios Não paravam de pé Diante de Jesus Os milagres Aconteciam Porque ele passou Pelos três níveis O Espírito Santo Com O Espírito Santo Em E o Espírito Santo Sobre nós O que está faltando Para nós Nesses últimos dias É até louco O que eu vou falar aqui Mas há um conflito De dois textos Da Bíblia Que eu queria ajuda Aqui dos universitários Em Joel Capítulo 2 28 No texto Auro dos Pentecostais Lá está escrito assim E há de ser Que nos últimos dias Diz o Senhor Derramarei O meu Espírito Sobre toda a carne O meu Espírito Em Atos 2 e 17 Quando Pedro Vai recitar o texto Ele muda a preposição Ele diz E há de ser Que nos últimos dias Diz o Senhor Derramarei Do meu Espírito Do meu Espírito Qual texto está correto? O Ou do O é um artigo definido Do É uma preposição desconexa É a preposição de Mais um artigo definido o Aí nós temos do Derramar o Espírito É pegar o Espírito E colocar em cima da pessoa Derramar do Espírito É pegar os dons Do Espírito E dar para a pessoa Nós temos esse problema De concordância verbal Eu procurei em 60 Bíblias Se eu tiver errado Pode me corrigir Mas parece que a língua grega Ela é mais profunda É como o Senhor O Senhor não queria dizer Que toda a carne Vai receber o Espírito Santo Imagina um bebum Recebendo o Espírito Santo Imagina um assassino Recebendo o Espírito Santo Imagina um devasso Recebendo o Espírito Santo Eles não podem receber O Espírito Santo Mas podem receber Do Espírito Santo Porque é uma condição Deixada para os últimos dias E aqui vai uma pancada Pergunte qual Muitos crentes Estão indo direto Para o cenáculo E não passaram Pelo Calvário Só existe uma maneira De você ter o caráter Cristão transformado Não é em Pentecoste É no Gólgota É na cruz É a cruz Que santifica Na cruz Morremos com Ele Na cruz Renascemos Nasce um novo homem Com Ele Somente um homem Renascido de novo Pode receber o Espírito Santo Na sua plenitude Daí você vai começar A entender Porque tem tantos charlatões Que operam com milagres Mas não tem vida Com Deus nenhuma Vamos falar de novo Nós vivemos uma era Agora de um monte De gente que só revela E eu não erro errado Eu conheço o dom De revelação Mas quando você conhece A vida da pessoa Você fala Como é que pode Essa pessoa ter uma vida Porca dessa E revelar desse jeito Aí Jesus falou comigo É os últimos dias Derramarei do meu Espírito Sobre toda a carne A pessoa busca Recebe Mas isso não quer dizer Que eu conheça ela Eu falei porquê Porque está escrito também Naqueles dias dirão Mas eu profetizei No seu nome Mas eu curei No seu nome Mas eu fiz milagre No seu nome Jesus vai dizer Eu não te conheço Você recebeu Do Espírito Mas não recebeu O Espírito Porque quem recebeu O Espírito Não pratica mais O pecuado Não pratica mais A iniquidade Quem recebeu O Espírito Não fuma Não bebe Não corre atrás De outra mulher Quem recebeu O Espírito Santo Ainda é crente De verdade Quem recebeu O Espírito Santo Tem vergonha De mostrar Suas vergonhas Pela rua Quem recebeu O Espírito Santo Não vem para a igreja Aparecendo uma mulher Devasso Um homem Devasso Quem recebeu O Espírito Santo Não transforma a igreja Numa passarela De modas Quem recebeu O Espírito Santo Tem respeito Com as coisas Sagradas Nesta noite Nesta noite Não se importe Muito em receber Dor Mas procure receber O Porque se você receber O Espírito Santo O restante vai acontecer Naturalmente Na sua vida De uma coisa Eu tenho certeza O Senhor Deus Não entregará Esta geração Na mão do diabo O diabo Não vai fazer festa Eu disse Semana passada Na igreja de Blumenau Pastoreada pelo Pastor Niltinho Que eu vim agora De uma viagem Pelo Oriente Médio E voltei de lá Preocupado Estamos na iminência De uma terceira guerra mundial Israel está Se segurando Para não retalhar o Irã A França Entrou no meio da história Estão fazendo de tudo Para segurar A nação de Israel Essa semana Nos Estados Unidos Na América Quase todas as universidades Foram tomadas Por manifestantes De esquerda Chamando o povo judeu De povo do demônio Estão praticando Antissemitismo A olhos nus Estamos na iminência Do que a Bíblia Sagrada Chama de Apocalipse Estamos na iminência De uma terceira guerra mundial E se houver Uma guerra mundial Agora Uma terceira guerra mundial Com os armamentos bélicos Com armas de destruição Em massa Armas atômicas Vai ser A maior ceifa Que já aconteceu Em toda a história O único interessado Nisso É Satanás Porque Satanás Sabe que se houver Uma terceira guerra mundial Nesse mundo promíscuo Perdido E ateu Milhões de vidas Bilhões de vidas Irão ao inferno Sem conhecer Jesus 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 não vai deixar isso acontecer Vai vir um avivamento Antes disso Repito Vai haver um avivamento Antes disso E acredito que está começando Aqui nos Gideões Essa noite Ora Eu cheguei aqui E foram me falar Pastor Está tendo mais Gente vindo para Gideões Agora do que a última vez Da grande festa As pessoas começaram A procurar de novo Estão com fome Não aguentam mais Comer comida enlatada De verdade Não conseguem mais Comer lixo tóxico De internet Não conseguem mais Assistir pregadorzinhos Que acham que são Pregadores de verdade Mas ficam sentados Nos banquinhos Com a perninha cruzada assim Com óculos bonitinhos Na cara dizendo Não importa o que você fez No verão passado Jesus te ama Do seu jeitinho mesmo Vem assim mesmo Vem de fio dental mesmo Vem Pode dar uma cheirada Numa carreira de cocaína Aqui não Satanás Aqui ainda tem Palavra e pão quente Do céu Vai haver um avivamento No Brasil Quem acredita Que este avivamento Vai acontecer Se coloque sobre os seus pés Se coloque sobre os seus pés Feche seus olhos E pegue da mão De quem está Do seu lado esquerdo E direito Eu quero te convidar A adorar agora Nós vamos convidar Roberto O Espírito Santo Vamos dizer Que Ele é bem-vindo Nessa casa Quem acredita Que Ele é bem-vindo Nessa casa Feche seus olhos Nosso amigo Santo Espírito Venha aquecer Venha aquecer E todo o seu poder Vai Vem manifestar Os seus sinais O que dizer O que dizer O que fazer Quando Ele vem Aqui Aqui Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos Outra vez Aqui Aqui O que dizer O que dizer O que dizer O que fazer Faz de novo Olha essa oração Faz de novo Faz de novo O teu povo Faz igual no início Senhor Levanta os profetas De novo Senhor Batiza com o Espírito Santo De novo O teu povo Renova a sua igreja De novo Senhor Levanta os pregadores De novo Senhor Levanta os missionários De novo O teu povo Clama-te O que dizer O que dizer O que fazer Quando Ele vem Aqui Vai esquecer Nós te desejamos Outra vez Aqui Assim diz o Senhor Sim Eu sopro vida Sobre vós Eis que nesta noite Eu fecho O sepulcro espiritual Arranco Toda amargura Arranco Toda tristeza Arranco Arranco Toda incredulidade Arranco Toda fraqueza Arranco Toda dor Do meio de vós Sim O inferno Tentou Fechar as portas Da minha igreja Mas eu permanecer Mas eu permaneço Sendo soberano Eu permaneço Sendo eterno Eu permaneço Sendo único O trono ainda é meu A coroa ainda é minha A autoridade ainda me pertence E nesta noite Eu me levanto do trono Assumo a posição de guerra E a partir de hoje Coisas novas Acontecerão No meio de vós Sim Eu estou Tomando Conta Da situação E agindo Eu Quem impedirá Eis que nesta Noite Para provar Que sou eu Deus Que falo convosco O peso Da minha glória Entra Neste Santuário Rai A xoi A Irabia A xurada Robicando Lime A I A So Libriando A labri A Câmbria A I I A So Libriando A I 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 Rabaganda 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 Eu Sopro Vida Sobre Vós Eu Ministro Vida Sobre Vós E Digo Mais Os Lagares Transbordarão De Mosto Os Vasos Se Encherão De Azeite Os Celeiros Se Encherão De Trigo E Todos Mais Mais Uma Vez Verão Que Sou Eu Deus Que Falo Convosco Assim Diz O Senhor E E O O Roberto A gente podia estar em qualquer lugar, mas nós estamos aqui Eu poderia estar em qualquer outro lugar Sua glória me atraiu, Tua presença me atraiu Tentei me esconder, por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu De novo Eu poderia estar em qualquer outro lugar Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu Tentei me esconder, por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu É que essa raça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que o dia com Tua glória vai mais que mil É que essa raça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória vale mais que mil Atraídos pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença Atraídos pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença Atraídos pela Tua presença Atraídos pela Tua presença Não me cansarei É que essa raça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória vale mais que mil É que essa raça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória Um dia com Tua glória vale mais que mil Para terminar Eu ordeno Eu ordeno 638 pessoas aceitando Jesus como Salvador pelo Youtube Eu vou contar até 3 meus amigos Todo mundo assim No 3 pastor Júnior Nós vamos jogar no chão e vamos pisar em cima Lucas 10 e 19 Eu vos dei poder para pisar Sobre serpentes e sobre escorpiões Sobre todo o poder do diabo E nada fará mal a vocês No 3 quando nós pisarmos em cima Você vai abraçar duas pessoas Porque a Bíblia diz Que quando dois concordam na terra É ligado no céu 1 Você nunca mais será o mesmo 1,5 Sua família sentirá orgulho de você de novo 2 Quem viver verá para ver o que Deus fará na sua vida Antes do ano terminar 2,5 As caravanas voltarão pegando fogo para as suas cidades 2,75 Gideões missionários da última hora Continuará sendo o centro do avivamento do Brasil 3 Jogue no chão Pisa em cima Abraça alguém Abraça alguém Abraça alguém Abraça alguém E com ele eu irei Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com ele eu irei Portugal Jesus no céu vai aparecer E todos os joelhos se dobrará E toda língua confessará E agora Mas a igreja será arrebatada No piscar de anos acontecerá Mas a igreja será arrebatada Do piscar de anos acontecerá Jesus O Messias aguardado Ele vem me buscar Jesus está salvando Jesus está curando Jesus está batizando Jesus está batizando com o Espírito Santo Ele vem me buscar Ele vem me buscar Jesus Jesus Ele vem me buscar Jesus no céu vai aparecer Ele vem me buscar E todo o joelho se dobrará E toda língua confessará Mas a igreja será Esta é a igreja do arrebatamento Num piscar de olhos Acontecerá Mas a igreja será Será arrebatada Num piscar de olhos Acontecerá Quem pode aplaudir? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir e gritar e dar um pulo pra cima? Sai da frente Satanás Estamos em guerra Amém Pra terminar Bucha a barriga e estufe o peito Olhe nos olhos de quem está do seu lado Se o olho da criatura não estiver vermelho Enfia o dedo no olho dela E diga o Espírito Santo É o penhor da nossa salvação Ele é seu amigo E ele está em você Tudo isso porque nessa noite Quem operou aqui Roberto Foi Jeová Jiré O Deus da providência Pegue na mão de quem está do seu lado Pra encerrar Último louvor Segura aí O fogo não me queima As águas não vou afogar Me empolguei Me empolguei Pois estás comigo Não estou sozinho Eu estou guardado Eu esconderijo Tem cura pra você Não estou sozinho Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha Seu nome é Jeová Jiré Irás prover de novo Eu creio em ti Acha o que houver Venha ao que vier Irás prover de novo Eu creio em ti Eu não vivo do que vejo Diga Vivo do que creio Irás prover de novo Eu creio em ti A tempestade E o vento forte Não vão roubar A minha fé Em ti Meu Deus A tempestade E o vento forte Não vão roubar A minha fé Em ti Meu Deus Temer porque Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha Seu nome é Jeová Jiré Irás prover de novo Eu creio em ti Eu creio em ti E como profeta desta noite Eu termino dizendo Que tudo que você veio buscar nessa festa O Senhor está te entregando Tudo que estava faltando Não vai faltar mais O Senhor vai providenciar a paz A saúde O casamento O emprego A porta aberta O ministério prodigioso E quem viver Verá Para ver o que Deus fará na sua vida Ainda neste ano E só quem acredita Diga Eu creio E mil e trinta pessoas Aceitando Jesus No Youtube Isso aqui é um recado Para aqueles que não acreditavam nessa festa Todos os dias Eu sou obrigado a responder por onde passo E a festa lá acabou Eu digo Acabou de começar A glória da última casa Será maior do que a glória da primeira Valeu Gideões Amanhã de manhã Amanhã missionária Eu espero vocês aqui A glória da última casa Pastor Edivaldo Filho E o pastor Marcos Feliciano O Jande é amanhã Mas vamos orar já por ele agora É Depois da pregação Meus irmãos Nós pedimos para Deus Cercar este altar Ungir Que as mensagens venham diretamente do céu E que Deus venha usar poderosamente Aqueles que passar Aqui é um altar santo E as pessoas serão usadas Poderosamente por Deus Vamos pedir aqui Missionária Carmo Está aqui Teixeira Deus usou poderosamente Pastor Edivaldo Filho Deus usou poderosamente Nesta manhã Ali no pavilhão Pastor Marcos Senhor Onde está Tomar que chega até aqui Não esqueça Após o final Nós temos aqui Pão sobre as águas Aqui Do pastor Luiz Antônio Em memória Está lá na frente Temos aqui também O dicionário Do pastor Geséu Gomes Aqui Dicionários De fatos Informações De curiosidade Pastor Geséu Gomes Temos aqui a Bíblia Ele tem lá a Bíblia Explicada Comentada Com sermãos Pontos importantes Já me deu uma Você pode passar lá no final E adquirir Amém Adquire no final Vamos aqui Também não esqueçam Pegam um carnê Dos gideões missionários Da última hora E passem na banca Dos gideões ali Leva uma camisa Leva um boto Leva um chapéu Leva ali Para ajudar ali Amém Nós vamos orar agora Pelos pastores Que passaram aqui Não esqueçam Olha ali Está ali já No telão ali Os pregadores da manhã Aqui do ginásio Primeiro período Pela manhã Marcos Feliciano Estará fazendo Amanhã missionária Recolhimento de oferta E também ministrando Marcos Feliciano Depois Nós temos O Renan Lopes Depois nós temos A Viníciaporto Depois nós temos Alex Gonçalves E por último Nós temos Júnior Torvão Aqui no pavilhão O dia todo Aliás Aqui no ginásio No pavilhão Está lá Manhã missionária Com Moisés Martins A classificação Ali Eu não estou bem sabendo Moisés Martins Eu vou falando Você vai repetindo Moisés Martins Primeiro Manhã missionária Passou Moisés Martins Depois no primeiro Horário da tarde Pastor Jailson de Oliveira Após o pastor Jailson de Oliveira Passou Júlio Fagundes Depois o pastor Divonci de Jesus Depois o pastor Eliezer Luz Finalizando a noite Pastor Jander Magalhães Muito bem Então está todos Os anúncios aí Nós vamos orar Estenda a mão pra cá Pastor Chega até aqui Pastor Pastor Nilton Está aí Onde está o pastor Nilton Já saiu Vamos orar Pelos que aqui Passaram ministrando A palavra do Senhor Pastor Nilton Pastor Nilton Vamos dar o microfone Pastor Nilton Orar Amém Levante suas mãos E vamos orar Pelos pregadores Que Deus tem usado Nesses gideões Louvamos a Deus Pela vida de todos Pai querido Que a tua unção E a tua graça Continue sobre esses homens Para que com a tua graça Misericórdia e bondade Eles possam trazer Essas mensagens Banhada com a unção Cheio da unção E da graça Num trabalho Onde realmente O teu espírito Possa ter liberdade Para trazer sensibilidade Missionária A todos os corações Quebrantamento Usa-os Com a tua graça Para que eles possam Ser sempre relevantes Humildes Simples Mas cheios Do teu poder Da tua graça Que eles sejam Proclamadores De boas Novas Que eles continuem Sendo Fazedores De diferença Deus Que eles Possam Sempre A tua Mensagem Estar no coração Na boca Deles Para eles Transmitir Com autoridade E a unção Que vem do alto Nós agradecemos Por tudo aquilo Que temos ouvido Continue falando Conosco Através desses homens Em nome De Jesus Amém Amém Não esqueça Pela manhã Aqui e no pavilhão Manhã Missionária Aqui e Manhã Missionária No pavilhão A partir das 8 horas 8 horas da manhã Começamos aqui E também no pavilhão Igual Nós temos Na verdade Amanhã Missionária E vai ter feito Entradas Para amanhã Missionária Depois então Temos aí Também O recolhimento Das ofertas E assim sucessivamente Tanto aqui Como no pavilhão E amanhã O dia todo Não vai ter pausa Como ali no pavilhão Não terá pausa também É o dia todo Levante a mão comigo A graça do Senhor Jesus Cristo O amor de Deus E a comunhão Do Espírito Santo Seja com todos Hoje e sempre Amém Se Deus é por nós Que Deus abençoe Tenha uma ótima noite Eu não estou despedindo Porque amanhã continua Não parou ainda Não é verdade Não esqueça Temos 1117 Pessoas que aceitaram Jesus no YouTube 1117 Eu vou orar Pai estenda Tuas mãos Sobre essas vidas Que te aceitaram Deus escreve Seus nomes No livro da vida Abençoa essas vidas Senhor Que sejam Totalmente renovadas Que suas casas Suas vidas Sejam renovadas Liberta Senhor Faz de cada um Uma nova criatura Em nome de Jesus Amém E amém Deus o abençoe Volte em paz Meus irmãos A paz do Senhor Os irmãos que estão aqui No púlpito Nós precisamos Esvaziar todo o púlpito Tem 10 minutos Para o ensaio Da manhã missionária Pedimos a gentileza Dos irmãos Que puderem Se retirar Porque tem Toda manhã missionária Para ser ensaiada Aqui Tá bom Deus abençoe